Oi gente, voltei! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês um aplicativo muito legal e super interessante que tem muita gente usando por aí. É o aplicativo aquele dos seus sonhos. O nome desse aplicativo é Cultura Japonesa Amino. É um aplicativo sobre a cultura japonesa. Tem diversas coisas e eu vou mostrar agora pra vocês como que ele é. E eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Os links pra Android e pra iOS, pra iPhone, né? Aqui embaixo pra vocês na descrição desse vídeo, bem no comecinho aqui, é só abrir que vocês já vão ver ali pra fazer o download desse aplicativo. É muito interessante. Convido vocês todos a baixarem e experimentarem. Antes de eu mostrar um pouco desse aplicativo pra vocês, eu vou falar um pouco sobre a Amino. A Amino é um desenvolvedor de aplicativos de comunidades, como se fosse uma rede social, só que tem de diversos assuntos, diversos temas, assim, desde seriados, a dorama, a anímica, a cultura japonesa, como eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, LGBT, tem Justin Bieber, K-pop, J-pop, tem diversos, diversos, são muitos, assim, o mais legal é que tem muito aplicativo deles em português. Tá, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do aplicativo e das funcionalidades deles. Tem o aplicativo da Amino mesmo, que daí ele engloba, assim, várias comunidades, vocês podem ver, eu já tenho umas aqui, ó, Outlander, por exemplo, que é o meu seriado favorito, né? Então tá aqui, eu já tenho várias, já tem a sobre a cultura japonesa, japonês, Sailor Moon, tem K-pop, pra vocês verem, tem muito tipo de comunidade, né? Mas eu vou mostrar mesmo pra vocês, é esse daqui, da cultura japonesa, que é esse aqui, eu já tenho aqui baixado, que ele é muito legal. E esse aplicativo, ele é muito legal, porque você vai poder fazer muitas coisas nele, assim, vai poder aprender coisas novas, fazer novos amigos e muito mais. Aqui onde vocês estão vendo é a página inicial, né? Se apertar aqui na minha fotinha aqui no canto, vai aparecer todas essas opções aqui. Aí você pode mudar sua foto, mudar seu humor, por exemplo, ali nessa carinha feliz ali, ó. Você pode botar online, offline, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui você pode ver as notícias sobre, né, essa comunidade que nós estamos, que é sobre a cultura japonesa, né? Você pode entrar em chat públicos, aí entra a parte que eu falei de fazer novas amizades, aprender coisas novas também, porque tem muita gente aqui, então as pessoas passam o conhecimento delas pra gente, isso é muito legal. Tem um catálogo aqui, aí tá ali, tá escrito. O catálogo é uma coleção coletiva dos melhores favoritos organizados em pastas, isso é muito legal. Tem vários tipos, ó. Tem os youtubers também, que falam sobre o Japão, né, falam sobre a cultura japonesa, anime, tudo. Tem várias pessoas aqui que eu já vi, eu já acompanho, já tô acompanhando faz menos de uma semana, e eu já tô num level 5 ali, ó. Em meus chats tem alertas, tem os alertas que chegaram assim, né, tudo. A gente pode escrever, isso é muito legal também, a gente pode colocar um link, um vídeo, alguma coisa interessante que você quer mostrar pras pessoas. Você pode fazer o blog, né, escrever alguma coisa sobre algum determinado assunto, uma matéria, né. Pode fazer o favorito, quiz, pode criar um quiz, inclusive eu criei um quiz, tá, de 15 perguntas. Então se vocês quiserem, respondam lá, porque tá bem legal, eu botei perguntas bem aleatórias assim. Meu primeiro quiz que eu invento na história. Pode criar uma enquete, pode fazer pergunta, e pode fazer um chat público, pode criar um chat público, né. E é muito legal às vezes também quando tá criando alguma coisa, tá escrito ali rascunhos, né. Esse rascunhos é bem legal, porque se, por exemplo, assim, ah, de repente você é o sem querer do aplicativo, vai ficar salvo ali o rascunho do que você estava escrevendo, então você vai poder continuar dali, ou se você tem que fazer outra coisa na hora que tá escrevendo e tal, você pode continuar depois, né. Ele vai salvar o rascunho do que você estava fazendo. Eu tava criando o quiz, e daí eu tinha que dar o almoço pra Lana, então eu tinha que parar de criar, e aí eu fiquei com medo de, sei lá, de perder, alguma coisa assim. Aí depois quando eu voltei, tava salvo o rascunho, então eu achei uma coisa muito legal também isso, né. Um detalhe bem legal. Bom, e aqui em cima então, ó, tem quem eu tô seguindo, né, as postagens de quem eu tô seguindo. Tem a página inicial, que daí tem todos os assuntos que estão falando agora, né. Tem os quizzes, que dá pra responder os quizzes, é muito legal, eu já respondi alguns quizzes. Tem os chats daí, que eu já falei, já mostrei pra vocês, né, que é pra gente conversar, trocar ideia, né, trocar figurinha com as pessoas. Tem os mais recentes aqui, são as postagens mais recentes. Tem as enquetes também, que é bem legal de responder. Bom, e aqui em cima é isso, né. Mas é muito legal aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui, que dá pra gente colocar nossas fotos também. Até já postei algumas coisinhas, olha só. Tem embalagens do Japão, alguns vídeos antigos de guloseimas que eu já experimentei aqui do Japão também. Coisas sobre o Japão eu tô postando aqui. E geralmente é quase tudo, né, que eu posto sobre o Japão, porque minha vida é aqui no Japão, então, né. Você pode colocar suas fotos também, as fotos que vocês quiserem, assim, né, sobre o Japão. Se vocês quiserem falar alguma coisa sobre o Japão, se vocês souberam alguma coisa sobre o Japão, dá pra compartilhar aqui com todo mundo. O que é muito legal, que a gente pode fazer amizades e conhecer muitas coisas sobre o Japão, assim. Às vezes a gente não conhece tudo, né. Eu tô aqui já faz quase seis anos, mas não é tudo que eu conheço ainda. Então isso é muito legal. E daí pra você subir de level aqui, né, por exemplo, o meu já tá cinco aqui. Então você vai fazendo várias coisas, assim. Vai fazendo o seu check-in, é que eu já fiz check-in aqui, né, mas quando a gente entra aqui na primeira vez, assim, no dia, né, você fica apertando aqui em cima da sua foto e vai fazer o check-in pra dizer que você entrou aqui na comunidade, né. E daí você vai subindo de level conforme você vai interagindo, né, no aplicativo. Eu achei muito legal isso. Então vocês viram aí um pouco do aplicativo, não deu pra mostrar 100% o aplicativo, porque tem muita coisa legal pra gente mexer. Então eu recomendo vocês aí abaixarem e experimentarem, porque é muito legal. Eu tô gostando de verdade, é incrível. Muita coisa legal a gente aprende. Eu posso postar coisas do Japão, assim, coisas que eu gosto também. Tem bastante gente que gosta, né, tipo, só fazer uma página lá e deixar... E as pessoas vêm curtindo. Já tem bastante gente na comunidade lá, da Mino, né, que gosta da cultura japonesa. Então eles vão ver as suas postagens, assim, e é muito legal que a gente pode fazer amizade, pode fazer muita coisa legal, a gente pode absorver muito conhecimento também. É muito legal, tem vários quiz muito interessantes. Então como eu falei pra vocês, eu criei um quiz com 15 perguntas bem aleatórias, assim, sobre o Japão. E eu convido vocês, então, a baixarem o aplicativo e virem responder o meu quiz, que tá muito legal. E também eu vou desafiar vocês, os 50 primeiros que me seguirem, eu vou seguir de volta, hein. Eu já tô seguindo um monte de gente, mas não tem problema. Eu sigo todo mundo de volta. Mas é isso aí. Então eu desafio vocês. Mas então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo, assim, que vai trazer muita coisa de bom pra vocês sobre o Japão. E experimentem aí esse aplicativo que vocês vão gostar. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Já mata, né? Bye, bye!